Olá pessoal, nós estamos conversando aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Aqui desde cedo estamos fazendo esse combate, coordenando aqui a oposição. E o governo queria, desde cedo, já votar logo a sua denúncia, tentar fazer de forma rápida, para você que está em casa, nem perceber que essa denúncia já tinha sido engavetada. Então, desde cedo aqui na Câmara, nós estamos resistindo, segurando aqui as pontas para que não dê o coro necessário para o presidente abrir a sessão. Com isso, nós iremos agora para a segunda etapa. A primeira sessão já foi derrubada, agora já está na segunda sessão extraordinária do dia de hoje. E nós aqui do PDT, vários partidos de oposição que vocês estão olhando, estão aqui fazendo essa luta, essa luta aqui dentro da Câmara. Nós não vamos lá para dentro do plenário, nós iremos ficar aqui no Salão Verde, para não dar presença, só para você entender que está em casa. Quem der presença lá dentro, está ajudando o governo Temer a se livrar dessa denúncia. Eles precisam, para abrir o processo de votação, de 342 votos. É isso mesmo, 342 presentes lá dentro. Nós não vamos dar esse coro. A primeira estratégia da oposição é essa aqui, é a gente fazer a nossa tribuna livre, denunciando, fazendo todo o processo de enfrentamento. Caso o governo consiga fazer a denúncia, registrar os 342 votos lá dentro, aí nós da oposição iremos para dentro do plenário. E lá nós iremos fazer também o combate, franco, aberto e dizer, o Maranhão, o povo brasileiro, não aguenta mais esse governo que está aí. Esse governo que parou os programas sociais, que acabou com as conquistas dos trabalhadores, que tem acabado com o sonho e com a expectativa dos nossos jovens, que aumentou a perspectiva de desempregados, o número de desempregados no Brasil. Esse mesmo governo que está realmente deixando o brasileiro em dias difíceis. nós iremos resistir, iremos dizer fora Temer, iremos dizer fora toda a quadrilha que o Temer representa na política nacional.